Para entender o que está acontecendo aqui, eu vou conversar com o Marcos. Como que funciona a ação, Marcos? Então, a gente faz esse ativismo de forma bem pacífica aqui no centro da cidade, também na represa, para mostrar o que acontece na indústria pecuária, principalmente, todas as espécies que a gente consome como sociedade, e como isso também não é justo para os animais, não no século XXI, em 2019, e como isso também tem um vínculo com o meio ambiente e com a nossa saúde, com a própria nossa saúde, como isso impacta, além dos animais, também o meio ambiente e a saúde. Nós consumimos derivados e a carne desses animais todos os dias, pelo menos três vezes por dia. E muitas vezes a gente não para para pensar como que aquela carne veio parar no nosso prato, como que aquele leite, aquele ovo veio parar no nosso prato. Então, a gente busca trazer essa reflexão. E se tem uma mensagem que eu gostaria de passar para o público, é que a gente, cada vez mais, a gente questione e a gente se torne independente em relação às nossas escolhas. Porque nós vemos o veganismo como um ato político, não é uma dieta. É um ato político em que a gente se coloca contra todas as formas de exploração dos animais. Tainara, a gente precisa da carne para viver ou não? Não, nós não precisamos. A única coisa que os vegetarianos estritos precisam se atentar é contra a vitamina B12. Mas nem sempre a gente tem deficiência dessa vitamina quando a gente deixa de comer animais. Então, quando a pessoa decide virar vegana, vegetariana, ela precisa fazer quais acompanhamentos para saber se a saúde está bem? É interessante que ela faça um acompanhamento nutricional, mas isso não só para pacientes vegetarianos estritos, para toda a população. São imagens de frigoríficos, imagens do que acontece na indústria, em todas as espécies. E as pessoas chegam até nós e elas ficam curiosas de quem assistiu o que está acontecendo, o que a gente está mostrando. Aí, quando a pessoa chega, fica assistindo por algum tempo e fica incomodada, a gente chega nessa pessoa, aborda ela de forma totalmente amigável e começa a responder algumas perguntas que a pessoa tenha. Então, é o que a gente tenta fazer, pelo menos duas vezes a cada mês, fazer esse ativismo e mostrar para as pessoas. Coisa que, algo que a gente aprendeu no passado, nos tornamos veganos, mudamos nosso estilo de vida, nossa dieta, para não ter esse impacto no animal, no meio ambiente e também na nossa saúde. Paulo, você conversou ali sobre o veganismo, o que te chamou a atenção? Ah, ela explicando, né? Sobre o abate, sobre a carne. Você gostou de pensar sobre isso? Ah, sim. E não é de hoje, né? Não é de hoje que eu estou vendo isso aí. É, eu gosto muito de medicina, então eu comecei desde cedo a estudar a parte de prevenção de doenças e como viver mais. E eu cheguei à conclusão que a carne não faz bem para a saúde. Entendeu? Então, até pela parte da saúde, também é muito mais barato você ser vegano. Tchau, tchau.